Ahn, obviamente eu não quero liberar essa galera aqui, eu poderia pilhar, se eu ocupar, eu não vou conseguir manter, porque os orcs estão com um monte de bombagem, eu não vou declarar guerra nos orcs agora, eu vou pilhar. Poção da resistência, aqueles que consumirem uma poção da resistência terão seus pés endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Martela não, a gente já leu, matador de jancorosa também. Spoilador, encontre as joias dos mortos e dos moribundos, saqueou vários povoados. Renda decorrente da pilhagem de povoado, mais 3%. Vamos voltar ali para a nossa região. O que é isso aqui? Reduz o custo de reanimar mortos. É bom, mas nem tanto. Vamos ver os seus statuses, vai. Tá precisando. Aqui a gente já pode ir colocando aqui agora para liberar as carruagens, então vamos fazer isso. Necromancer com carruagem, maravilhoso. Zufbar, coloca esse daqui, que a gente vai liberar depois para desmanutenção. Esse resto de dinheiro eu põe aqui para a gente colocar a muralha. Anães, quer fazer paz? Caraca? Os caras são firmes e fortes, né? Não, 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 não. Tá, o ala que a gente vai precisar de algum lugar que tenha o seu cavalo que falta para finalizar o seu exército. Provavelmente aqui em Caracizer deve ter, ou aqui em Caracberhofter que tem totem. Deixa eu ver, tem aqui, beleza. Se tem aqui, fechou. Tem espectro tumular aqui? Tem. Tira o esqueleto. Tira um desse cara aqui. Pega... Qual é a diferença desse aqui? Acho que é essa habilidade aqui, né? Aura arrepiante, tira a velocidade. É, deve ser. É caro, mas... Deixa aí, só para ter uma cavalaria decente. Eu vou continuar a emboscada para ver se o... O Orion cai aí na bait. Onde mais eu poderia colocar aqui para a gente ganhar dinheiro? Aqui não, aqui não, aqui não. Ah, aqui. Ai, ai, ai. Filme forte com prego na areia, o que? Emboscada? Se for, sim. Vou melhorar uma torca aqui, vai. Pode ser que alguém da Tileia de alô que ataque ali. É bom a gente ter muralha. Como é que ficou a guarnição level 4 aqui? Ah, tá bem decente, ó. Bastante guarda da tumba, cavalaria, monstros. É bem decente, muito bom. Ok, vamos passar o turno. Próximo turno é recrutar os esqueletinhos ali do Michel Temer. Hum, romper pacotente na agressão com o Aster Mark. Pagamentos 8 mil. Caraca. Eu nem sabia que eu tinha pagos de na agressão com a Aster Mark, mas eu aceito, velho. Eu faço assim ganhar dinheiro, mano. Obrigado, Manfred. Caraca, me deu 8 mil por nada. Ah, toma aí 8 mil aí. Eu não tô fazendo nada com esse dinheiro mesmo. 8 mil na sua mão, hein. Agora faz pacotente na agressão com todo mundo pro Manfred pagar. Então, né. Vou até ver se eu tenho pacotente na agressão com mais alguém pra oferecer o Manfred aí. Acabei de descobrir que eu tenho pacotente na agressão com esse cara, velho. Quer aí pagar 8 mil pra eu quebrar também? E eu querendo dinheiro. Esparar Conciábulos Vampiros. Não, pera. É Conciábulos. Eu não sei o que é Conciábulos. Conciábulos. Fala essa palavra 3 vezes rápido. É impossível, velho. Conciábulos. Caralho, velho. Conciábulos, conciliábulos, conciliábulos, conciliá-lo. Mas eu não consigo, eu não consigo. Os mandamentos de lã incentivos os vampiros a infiltraram a sociedade dos mortais. Corrupção dos vampiros que em províncias adjacentes. Mais um. Ok. Sai daí, Wallach. Vem pra cá. Eu não consigo falar não, bicho. Agora vamos pegar aqui, ó. Gigante de osso. Quer dizer, esqueleto gigante, né? Gigante de osso. Vamos pegar dois dele. Dois, dois. Fica bacana. Aí aqui a gente pode colocar mais uma guarda-tumba, né? Acho que mais uma. A guarda-pública que tava maravilhosa, não precisa fazer nada. Aqui já tem o cavaleiro que eu preciso, certo? Pô, não, é mais pra frente. É esse aqui de baixo. Bom, Orion. Seu exército tá machucado. E eu tenho mais espectro que os tumulares agora. E uma cavalaria. Eu acho que eu consigo bater em você, cara. Você não tem infantaria boa. Agora, brinca a sua vida-força. Você só tem uma cavalaria que é preocupante. Mas, de resto, seu exército tá todo tirum, velho. O que é meio difícil, já que você tá ganhando bolsa de economia. Não sei como é que você tá fazendo só isso. Mas, beleza. Ok, temos bastante espaço aqui pra manobrar nossas unidades em volta deles. Vamos deixar os esqueletos aqui um pouquinho separados. Pra... As flechas. As hostes de espíritos ficam aqui nas laterais. Espectros tumulares também. O van espírito fica aqui. Os meus espectros tumulares aqui, pra quem não conhece a unidade. A cavalaria de fantasminhas aí. Bem legal. Fica aí na esquerda. E meus cachorros ficam na direita. Você fica aqui. Você pode ficar aqui de alvo também. Aqui. E meus besteiros humildes ficam aqui. Vamos lá brincar, Orion. Doença adquirida por inalar fumaça de vulcão. E a maior palavra do vocabulário português. Caramba, velho. Esse cara também pra inventar esse nome aí tá de sacanagem, né, velho. Qual é o nome dessa doença aí? Ah, põe aí várias letras aí, velho. Não precisa fazer sentido, não. Assim, na verdade, a gente até faz. Pneumo é pulmão, né, uma coisa envolvendo pulmão. Microscópico é uma coisa microscópica, ó. Aí tem a parte do vulcano, do vulcão. Faz sentido também. Bago de doido, velho. Tá, vamos pegar esses cavaleiros selvagens aqui. E vai virar os cachorros em mim. Os cachorros do Orion. É sério que vocês vão mandar a infanteria brigar com a minha cavalaria lá atrás? Tá, vamos pegar os espíritos aqui também. Vamos pegar ali aqueles caras que estão fugindo aqui, ó. Agora tá todo mundo junto. Isso é um reclamamento. Mas não tem medo. Isso é um reclamamento. Eu vou aprender a infanteria brigar. Agora que está todo mundo junto com aquele aglomerado de susto, o primeiro é a perdição. Apenas a perdição. Mísseis estão prontos! Mísseis estão prontos! Mísseis estão prontos! Apenas a perdição! 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 Nos índios estão prontos! Câmbio de base! Onde? Auta a perdição! Na pragação! A gente não tem que acertar, não. Vá para o Senhor. Vá para o Senhor. Até o Oran está apanhando aqui. Está apanhando aí, cara. Pô, Edward Cullen, mano. Aí não pode, né, Oran? A gente não pode, né? Me leva! Toma! Na bundinha! De novo, de novo. Caiu. Já era. Final! Essa cavalada aqui é muito boa, bicho. Se está em marcha, não precisa perseguir ninguém. Ok, vamos pegar aqui a reposição. Some, 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 some. Ah, ele não estava em marcha, velho? Ah, ele estava saqueando, né, agora. Ah, de boa. Certo da estabilidade. Esse Certo é um totem anti-magia que dissipa toda magia que se aproximar de seu portador. Presa selvagem. Nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota, pois todos temos fraquezas, por mais ocultas que elas sejam. Deltowarion. Liderança mais 4 durante batalhas na floresta. Ataque no parkour mais 5 durante batalhas na floresta. Ok. O que? O que? Então é só resolver aqui. Já jogou para a metade 2 já, várias vezes. Estandarte do patrulheiro. Estandarte do patrulheiro confere aos marchantes de agilidade e os meios para vigiarem a movimentação inimiga. Ok, ok. Vamos colocar o que agora para você? Ah, tormento da noite, óbvio, né. Venham, meus servos, informa da noite. Temos uma tarefa grandiosa a cumprir. Alguma magiária aí. Não sei qual. Não dá para ver. Ah, desculpa. Entendeu para segurar. Bom, eu preciso repor esse exército agora, então nem pense em lugar algum. 4 mil de renda. Bom, pega mais um desses que eu estou precisando para fechar 6. O que você quer? O que você quer? Tudo morre. O que eu faço com esses 10 mil? Acho que eu vou gastar alguma construção por aí. Monte do Krell. Seria bom colocar level 4 para lutar contra o Império caso alguém ataque. Uma bagaça muito boa. Helman. Caraca, Helman. Você montou um exército aí considerável, velho. Estou surpreso. Parabéns. Eu achei que só o Manfred estava montando exército. Mas o seu está melhor para o dele. Eles estão em criatividade muito boa, velho. Em relação aos totens. Então, vamos melhorar a guarnição de NUM aqui. Para a gente ganhar... Um projeto melhorar mais guarnição. E põe esse aqui para a gente ganhar ordem pública e dinheiro. Gárgula. Coloca... Hum... Handmaiden. Handmaiden? Que verdade que é Handmaiden? Handmaiden? Devoradores das tumbas. Alimenta-se da carne puta que deu dos cadáveres enterrados e se fortaleça. Seria tipo donzela. Que donzela, velho. Não tem donzela. É, eu não sei o que a gente está falando não. Ah, tá. As lamianas Handmaiden. Tá. Agora faz sentido, mas... Na verdade não faz muito não, já que elas são lamianas e não estrigou. Mas beleza. Mas que vai ajudar a gente a matar o exército do gárgula mais rápido. Reduzindo a manutenção. Bom, agora o que a gente pode colocar aqui? Renda gerada por cidades de mais 15% vai ajudar bastante. Fora o crescimento. E esse aqui também. Que vai dar ataque, defesa e investida para os caladeiros sangrentos. Que já são fortes pra caramba, graças a faxão que a gente está jogando. Beleza. Esse exército está bem interessante, velho. Já é hora de ver ele atropelando os elfos. Tá... Vem pra cá você. Olha em público que está em menos 10 ali. Eu posso cortar outra linhagem agora, porque eu tenho 6, né? Quem a gente ganha aqui? 100 de experiência por turno para todos os exércitos. Mas por que não está deixando eu despertar? Falando que eu tenho beijos de sangue insuficientes. Eu tenho 6. Eu tenho exatamente o que pede. Ah tá, porque tinha alguém andando. Aí por algum motivo não deixa acordar. Hum... Nossa, mas essa ordem pública e mais 5 de todas as províncias também. Seria uma maravilha, hein? Perceba que eu falei até baravilha. Nem maravilha, sem querer. Hum... Corrupção vampírica em todas as províncias é muito bom também. Eu acho que essa experiência a gente pode superar, velho. Eu acho que eu vou pegar essa ordem pública. Eu estou em... É ordem pública ou melhor? Vamos de ordem pública. Tá... Tá uma crise difícil aqui, né? De ordem pública. Deixa eu recuperar rapidinho isso aí. Tá, vamos passar o turno. A Bretonha está em guerra com os... Com os elfos ali. Tem 5 exércitos na floresta, velho. Tem guarnição aqui ainda? 15? É... Se a cidade estava no level 4, a gente pilhou. Foi pro level 2, no mínimo. Entendi. Ficotão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei... Só vendo uns zips-ups aqui quando eu passo o turno aqui Pra não deixar o povo no vácuo, né, velho A pessoa me mandou um trecho de um livro pra ler aqui, velho Não é pra ler um turno, não, mano Ah, tá, Vlad, você perdeu o sonho lá de lixo aí, né Tá, o Wallach vem pra cá Aqui acho que já é o cara que é o Behofter, exato A gente tira agora aqui um desse Spirit Host Pega mais um cavaleiro anti-grande Quanto que eu ganho de se eu pilhar isso aqui? 15 mil, ô, delícia Ó, louco, eu vou até ficar aqui em marcha na pontinha Que é pra encorajar vocês a vir aqui e me dar um oi Eu adorarei esses 15 mil aí, bicho Vem aqui, pilha e volta Basicamente, eu não vou ter interesse nenhum Pegar essa região inadequada aqui Tá precisando de mais uma guarda-tumba Mais guarda anti-grande E abre dois espaços aqui que eu esqueci de colocar os espectro no exército Aqui deve ter uns carniçais pra você chamar Vamos começar a montar seu exército Horrores, olha, o carniçal tá baratinho aqui, ó 94 de renda Ah, olha isso, três exércitos no mesmo lugar ali, velho Tá, me encheu o saco É fogo, bicho Cuidado com a guarnição dos elfos? Por que, mano? Tudo que eles têm aqui no máximo é arqueiro decente E a gente tem cavalaria de sobra Pra pegar eles Inclusive, eu acho que vou até deixar esse senhor Ao invés de deixar ele no dragão Eu vou deixar ele no cavalo Pra ficar mais legal pro resto do exército Quando ele se vigilar, eu vou pegar o cavalo pra ele Deixa o Vlad no dragão Sei que o dragão é melhor e tal, mas Ficar mais estiloso ali no cavalo Todo mundo sabe que estilo é melhor que status, gente A estália pegou aqui carcassone? Ah, pegou mesmo, caramba Será que os skavens devastaram a carcassone e eles foram lá pegar? Porque eles também conquistaram a praga skaven Caraca, Manfred Brabíssimo Tu vai atacar uma fortaleza com cavalos? Não, eu vou atacar uma floresta com cavalos Floresta não tem muralha Mas pior que os bretonianos não estão em guerra com os elfos Mas eles estão, por algum motivo, ali fazendo um piquenique na floresta dos caras Não, eu vou atacar uma floresta com cavalos Não, eu vou atacar uma floresta com cavalos Não, eu vou atacar uma floresta com cavalos Muito bem, senhora Como você tem que olhar quando eu deixe para paralos, eu vou atacar uma floresta com a cavalos Vou ler o meu comentário aqui em cima. Legal jogar de anão no Vermintide 2 porque precisa pular para acertar um melee headshot. Ou você só puxa uma arma e acerta também. Se bem que é melee headshot, então não tem como. Mas sim, faz sentido. Essa noite, bom, isso vai acontecer. Tá, vamos atacar aqui a Clare do Rei. Um desafio aí à altura do Wallach. E vamos lá brincar de atropelo a Elfa. Eu acho que a gente consegue. Por que não? Só para dar uma punição pelo saco que ele veio fazer em mim. Pronto. Tá, vai vir reforço deles daqui. O reforço é só aquele exército que estava com um cara do lado de fora da cidade. E esse aí não vai atacar para a gente nada. O que é muito bom dessa formação aqui desses Cavaleiros Sangrentos é que eles têm isso aqui. A bandeira do Forte Sangrento. Se eles não estiverem lutando corpo a corpo, eles têm 22% de resistência a ataques à distância. Então, como você já deve imaginar, a gente vai ter resistência aí contra todos os tiros dos Elfos até a gente chegar perto deles. O que é basicamente o que você precisa fazer para ganhar. Tá, fica aqui. Fica aqui. Vocês vêm aqui. Deixa eu deixar um anti-grade com vocês. Blood Knight. Mecanismo mortos aqui no meio. Vambora! Vai dar ruim? Vamos ver se vai dar ruim, velho. Eu confio que vai dar bom. Vamos usar aquele aqui isolado aqui ó. Vamos pegar eles. Batedores da Flash Profunda. Batedores da Flash Profunda. Vamos pegar eles. Jovem do Forte. Vamos pegar ele e ir embora. Ok. Avalé está dando a volta ali já. Ok, vem aqui vocês agora Vem aqui Vem aqui Pega esse arqueiro aqui Vocês vêm pra cá Pega esse arqueiro aqui Vocês tem que vir aqui Tem muito lanceiro brigando com a gente Aí já correram todo mundo Vamos pegar outro grupo de arqueiros Opa, você apoiou pra caramba Momento pato goleiro da mata verde Olha os fantasminhas se morrem Não tem problema A gente reanima de novo Sai daí, sai daí, sai daí Vem pegar essa galera aqui Vocês e essa galera aqui Vamos pegar a galera que tá longe Tá, vamos pegar vocês aqui Sai daqui com essa galera antigrande Vocês apanham pra caramba aqui Eu também estou brigando com 5 grupos 5, 3, já era pra sua caveira Sai daí Vou pegar essa galera aqui Vou perder o meu exército inteiro Mas vou ganhar essa bagaça Questão de honra para os cavaleiros Tá, falta poucos grupos de arqueiro Pra gente cuidar aqui Vem vocês aqui Levanta a voa aí Vocês estão brigando com a gente cantaria Não dá, quer dizer, gente grande Tá aqui Já deu caveirinha Sai fora Vamos pegar ali na linha de frente Essa galera Procura esses caras aqui Ok Vem pra cá Vem pra cá agora Aqui pode tomar distância Quanto você tem aqui ainda Tá, apareceu caveira Sai fora Vou pegar essa galera aqui O general ainda tá vivo Confio demais Salvo Aliás Eu vou backend Danorm gustar Atenção É Atenção O queridos Eu vou roubar Ir Fica Resulta Fecha Resulta Siste Siste Não Não olhe seu me aberto que vocês não conseguem brigar com ele não, viu? Pega esse guarda caminho isolado aqui Aqui, aqui, aqui Ainda tem gente brigando, enquanto tiver gente brigando ainda tem chance Dano perfurante para a cavalaria que está brigando com os arbóreos E o bicho intermadural, tá vendo? Sai de perto deles aí, vamos pegar as fantarias deles aqui Herói deles, morto Arqueiros voltaram ali, vamos lá pegar eles Pegasus, levanta voo aí Vamos pegar uma em árvore ali Esse aqui já era Arbóreos, acabou Hihihi Acabou O Orion Mortis Engine Me arrependo de ter perdido metade do meu exército para brigar com uma batalha que eu nem precisava ter lutado? Não Eu odeio usar essa floresta? Com certeza Tem um vídeo desse no meu canal aqui Nosso tempo é agora Só tinha um cara que estava voando de fora, que é esse aqui O único pessoa que estava voando de fora da cidade Vamos matar ele Que a gente vai agora pilhar e voltar para repor toda essa galera que eu perdi aqui Que não vai demorar muito Por sorte, nenhum cavaleiro meu importante sumiu de vez aqui, só da infantaria Mas infantaria eu recruto Tá, vamos só matar essa Dark Weaver aqui Fechou Mecanismo morto segurou a galera ali, velho Com vontade, parceiro Olha, o bagulho foi louco Então a todos aqueles que falaram que eu perdia, obrigado pelo apoio Como de sempre né A parte ruim desse mapa aqui é que ele é um gargalo aqui no começo Não dá para você abrir muito a cavalaria Aí a gente ficou meio preso ali por um tempo Não deu para cercar muito bem os arqueiros Mas deu para pegar e deu tudo certo Tem uma parte dos arqueiros dele que também atiraram em 360 Então eu quero até que aparelhe um pouco a situação Já era Ok Tá, embora pilhar seria muito bom Devastar seria muito bom para acabar aí com a cidade de vez Mas se eu pilhar a facção do lado vai me atacar aqui Caramba, se eu devastar eu não vou conseguir voltar Então eu vou pilhar para conseguir correr Para não sofrer um ataque aí de graça da facção do lado Beleza Sangrento São chamados de sanguinários Só olhar a quantidade de lápides Sofreu baixas contundentes em várias batalhas Vida mais 5% Liderança mais 1 Lutar contra contos dos vampiros Poção de cura Essa poção junta os ossos Costura a carne Estanca o sangue de feridos mortais Agora repare bem Como agora a reposição do nosso exército está baixinha Veja bem aqui como é que está a vida né A gente vem para cá agora Como é que está a reposição Plau Tá aí, dois turnos a gente recupera tudo que a gente perdeu Tirando as unidades que eu tenho que voltar ali para recrutar né Pode colocar aqui agora Defesa corpo a corpo de novo Wallach A gente perdeu dois caras desse tipo perfurante E alguns fantasminhas Um fantasma para falar a verdade Que deve ter aqui Ah, só falta recrutar os dois daqui que eu perdi Você está precisando de mobilidade desse exército São Michel Temer Como o seu exército está focado em esqueletinhos Eu teria que pegar os cavaleiros negros normais Certo? Eles não são a melhor coisa do mundo mas Para seguir a temática aí teria que ser eles Eles vão servir Pode ser vai Esses aqui são antigrande né Não antifantaria Tá Só para ter alguma mobilidade aí no seu exército Tira esse cara aqui Pega mais um desse Aí a gente tira... Quantos guardas da tumba? Aqui tem dois De perfurante Pega dois desse Pega dois desse Aí esses dois aqui que eu posso substituir Carruagens talvez Se eu não tem um mecanismo mortis aqui que seria muito bom Caro pra caramba né mas vamos lá Traga-me o mecanismo mortis O mecanismo mortis é o que precisa ter em todo o exército E para finalizar aqui A gente pega um Terra ou espírito Que é um esqueletão gigante Já era Esse exército aqui eu acho que eu vou mandar para brigar com os elfos Estou tentando construir coisa que dá renda agora Hummm Isso aqui vai dar... Não muita mais 80 mais Pode melhorar esse aqui Aqui constrói esse Melhora isso Zulfbor Melhora esse aqui 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 Não já está melhorando Hummm Melhora esse aqui do mármore que dá renda O forte vai para o level 4 E lá se foi todo o dinheiro que a gente gastou Ok Ai 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 Esse exército aqui ainda falta algumas coisas Para ficar Digno Espero que o Zark Zil a galera chegar ai E Shaltyr É bom você esperar acho que o Zivorak Porque quem vai vir batendo todos os exércitos ai é o Michel Temer O Alak pode até vir participar agora Deixa eu ver se tem que fazer paz com eles Não eles ainda estão bravinhos E os anões É que os anões tinha 2 povoados velho E agora estão com 7 O que aconteceu? Confederação Vou pegar os 3 aqui de cima Os 2 daqui Eles tinha um aqui e um aqui em baixo Não eles perderam o que estava aqui em baixo Caraca velho Pisquei o olho por 2 segundos É eles não estão afim não Tem alguém que eu tenha pacotinho na agressão ainda velho Que eu deveria saber ai pro Manfred me pagar 8 mil Não é mais ninguém Ok vamos passar o turno E aguardar o Michel Temer Von Pastilha Nos ceder a honra de sua presença aqui Agora se falta o Michel Temer pegar as habilidades general Pois é Vou pegar bastante de coisas de magia Porque é o que ele é focado no Olha lá Ah mas só Mano você me pagou 8 mil Para eu quebrar um pacto de não agressão E agora você quer que eu entre em guerra Pagando só mil Calma A gente vai negociar melhor isso ai depois Manfred Que meus exércitos estão focando em outra coisa agora Mano Manfredo extremamente Stonks Ah essa Tileia mano Tileia vou passar tanto por cima de você Você tá me saqueando já faz mais de 20 turnos Tá me enchendo o saco Roubando meu dinheiro desse jeito Aliança militar Reikland com os anões E anões com Kislev Kislev Migração Não Peraí, veio uma missão de Scarblood Ah, entendi o que aconteceu Amiguinho, entendi Esse Scarblood Raph É um senhor lendário que eu coloquei Para os guerreiros do caos E se eu não tô enganado, quando você joga Com ele, ele aparece no turno 2 Na facção Para os guerreiros do caos Então acho que graças a esse mod Agora os guerreiros do caos estão desde o início Vindo atacar os caras Acho que com um exército Entendi, já que eu tirei o mod de escolha Lá da invasão do caos Acho que tava conflitando isso Por isso que eu acho que eu tava bugando É uma possibilidade Agora tudo faz sentido Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando Cara, esse cara não quer fazer paz comigo Opa, um aceitou Só queria pilhar, mano Não precisa ficar em guerra comigo 24 horas não 24 mil de recompensa Meu Deus, é? Então, essa facção Ela tem várias dessas missões De worthy foe Que você pode fazer Cada um desses senhores que você derrota Aqui você ganha um prêmio bem alto E também tem esse aqui que segue uma história Contando do Do Da facção, né? Que eu acho que eu até nem prestei atenção muito nisso Se eu não li as duas primeiras Mas você vai ganhando itens aqui Da facção Então, tipo, se a gente conquistar Outdorf Da ajuda de Império, né? Reikland Made up the rest Reikland fez o resto da força de invasão Que nos derrotou A joia do Império Outdorf Dentro dos seus cofres Segura alguma coisa que eles roubaram de nós Nós iremos tomar de volta E Outdorf irá sentir nossa fúria Acho que devia ser fúria aqui, né? Não Wraith Wraith é a aparição, velho Então, vamos fazer Outdorf sentir nossa fúria Para fazer Outdorf sentir nossa fúria Eu deveria deixar a Tleia em paz agora Mas só tem três cidades, velho E vai demorar muito mais batendo em pé Do que bater neles, então Com certeza eu vou bater neles primeiro Se elegar um Mount Blaze Warhammer Então, tem um mod para o Banner Lord Mas ele ainda está muito no começo, velho Nem compreço de jogar Até tentei jogar aqui em live Um tempo atrás E vai demorar muito mais batendo em paz Isso melhor ser importante Minha linha de sangue Me chamou Eu amo você A Zacarias ali está indo com tudo A opção dos caras É que eu tinha que melhorar aqui, velho Não vai ter rebelião E vai ser um pouquinho difícil de defender sem isso Vou deixar aqui o senhor que eu recrutei agora O Andreas Vou deixar ele aí para ajudar a defender Porque aqui vai cair fácil Se não tiver ninguém Fica aí, Andreas Minha renda de 4 mil voltou para Menos de mil Triste Bom, Miragliano é uma cidade que dá bastante dinheiro Pelo menos com a Tleia Espero que dê para tirar uma boa grana também Caraca, a volta que os maluco deu para atacar essa, velho Agora vai perder os dois exércitos ali Porque vacilaram Mas é bom saber que o Mamre conseguiu recrutar exército, velho Ele está indo para cima do Império com tudo Cadê o Espingardeiro? No segundo level eu não libero o Espingardeiro Só no terceiro São três níveis de cada linhagem que você libera No segundo level te libera ordem pública só Em todas as províncias Que facção chata você é, Tleia Eu te odeio Espero que até acabar essa campanha lance o Senhor Lendário da facção do Caos de Nergo Para eu jogar com ele Treinador a gente já leu Tributo é válido Se a gente vier até aqui com o Michel Temer Eu acho que a gente consegue atacar e eles não vão correr Eu não tenho certeza Vamos ver Eles estão sendo aliados ainda né? Perfeito, é isso que eu queria Agora a gente vem aqui e ataca o Leonardo A velha de Borja está mais perto né Ataca o Borja Esses caras precisam correr velho Wtf Ataca esse aqui que tem o Coel de novo O Borja Michel Temer pode controlar todo mundo aí Espero que você não suicide meu exército Bora lá Tá, nossa reforção vinha aqui de trás mesmo Ah, mas a gente está atacando então tanto faz Vamos aguardar a galera vim né Vocês que aqui Aqui, aqui Pera Provavelmente eles vão querer vir pra cima Cadê o esqueletinho gigante Que eu recrutei pra você aí, menino Vocês acham que tá sinistro, cara Os cavaleiros Cadê o gigante, cadê o gigante, cadê o gigante Gigante, gigante Ali Olha aí Olha aí, olha aí Olha o tamanho do osso do bicho, mano Olha lá, caralho Só vamos Onde ele achou esse osso É uma excelente pergunta Poderia ser o braço dele, tá ligado Eu colocaria o braço Se eu soubesse modelar, eu faria um dos braços dele ser a arma Aqui eu terro o espírito, né Pra quem não conhece também Morceguinha gigante Eu acho que a gente vai conseguir flanquear melhor pelo lado esquerdo Tem mais gente do lado direito Gente, quem tá atacando é a gente, tá Preciso que vocês comecem a avançar Pra eu também avançar Porque senão eu vou me matar lá à toa É, eu vou lá me matar à toa então Vamos lá Pra ver se ele se anima de vir pra cima Senão Os caras vão trazer a guarnição ali A guarnição, o reforço E aí ferrou tudo Bora guys Agora estão vendo, estão vendo a setinha lá na frente Boa, vamos Vocês podem ir lá atrás pegar aquele morteiro ali Essa aglomeração aqui, você já sabe que não pode ter né velho Proibido ter aglomeração A campanha da Atleta é uma campanha muito divertida se vocês jogarem tentando ser mercenários Do jeito que basicamente eu joguei lá na vez que eu joguei no canal Mesmo tendo perdido o seio, foi bem divertido Ah, joga aqui, rebando a perdição Tá, a morteira dele já tá correndo Ué, não serve bem na perdição? Ah, e agora eu posso usar isso aqui né velho Como é que eu uso isso? Aparentemente... Ah, meu general tá aqui atrás? WTF? Por que você tá aqui velho? Eu não entendi nada, calma aí Então usa seu skill ali Por que eu não consigo usar? Ah, eu não consigo Encalhado, que? WTF encalhado, maluco Tem utilidade de volta dele? Não, os reforços não estão parados não, não estão vendo aí Tem tanto que sair do bolinho pra eu conseguir usar minha magia aqui Eu quero ver Eu sou a morte, o nosso tempo é derrubado WTF? Agora veio o Borb me comer aqui Uh, não estou vendo nada, bicho Tá, vamos espíritos, pode pegar qualquer um dos arqueiros dele aí E aí, o espírito dele já chegou aqui Ainda não entendi que é esse estado encalhado velho Quem não se leva com o torno Soo? Ainda não, eu vou precisar Cく 500 mil E aí? Agora lose E aí? Está É E aí? Eu tô vendo aqui a descrição, mas não fala nada Afetem instantaneamente os alvos na área. Alvo inimigo, afeta os inimigos ao alcance Atinge-se voando... aaaah, é só andar de voador, que lixo Não tinha visto essa parte Que merda, hein? Fica encalhado, tudo aparecendo Fica encalhado, foda-se, tá encalhado Encalhado é impossível de usar É aqui a gente tá esfriando, volta aqui, porque tá vindo ali uma... Mecanismo mortis, dá uma força O meu arqueiro do nosso jogador aqui não tava perseguindo alguém, esqueci de botar modo guarda Michel Tamer tá invocando os esqueletinhos Aqueles zumbis Sim Sendo que chate Assim que tenhamos... Vamos segurar Assim que tiramos de voo eles vão morrer O que será de espera eles? Vamo pegar essa galera dos arqueiros deles Vamo pegar os outros Vamo pegar os outros pinguardetes Morra, morto! Morra! A unidade dele aqui, o arqueiro O que é aqui? Silvio ou Reinaldo? Achei que era o... O Leonardo que atrasa O Leonardo que atrasa correu Pega ali, cachorrada Acho que a gente não perdeu nenhum herói importante Só as unidades de lixo aqui desse exército O Elisir Ovelha é o melhor Escava da dedoína ele flanquear também eu acho Não Espectros de tumularis também estão vivaço Tranquilo Perdemos nada de mais dessa batalha Nós não ganhamos muito batendo nessa facção Não precisa fazer esse granalte, esqueça disso, que aí você pode escolher a área, aí sai tudo torto a magia. Vai lá pegar os arqueiros deles. O pênis morto tá vivo ainda? Tá, perdeu metade da vida, tá tudo bem. GG boys! Eu adoro jogar com os vampiros, eu não vou cansar de falar disso. A facção é muito divertida. Esqueletinha que matou quantos? 54 e o outro tá em pé ainda? Cadê o outro esqueleto gigante? Ele não matou meus esqueletos gigantes não né, o máquina. Cadê o outro? Eu não tava vendo nenhum cadáver grande, ah tá aqui. Uff, que susto. Tá, eu acho que vai fugir um exército porque só o Borja tinha recuado uma vez. Então o dele vai morrer inteiro, mas o outro acho que vai fugir uma galera. Perseguiu o que dá aqui velho. Tem quantos? 0, já era. Não vai dar pra perseguir ninguém. Talvez aqui. Tem 16, pode perseguir mais um pouco. Deixar o termino da sua magia ainda bicho. Não perco nele não. Ali já foi, o que o Borja vai fugir. Acelera. Será que a máquina matou dessa vez? Pior que eu acho que nada viu. As unidades estão com bastante vida deles velho. As unidades lá não tem nenhuma que é papel pra morrer fácil velho. E a gente já tava de frente servindo de escudo de carne pra ele sair matando tudo que tá na frente. Então eles não perdem muito não. Se eles tivessem atacando primeiro, eu consegui ver se eles tivessem morrido alguém. A coisa é mais cara não porque o mecanismo morto está vivaço. Então tá suave. Tá bom. Já te persegui eu acho. Tem 18 aqui. Pegar só esses piqueiros aqui. A parte legal de você fazer vários exércitos tematizados é que quando tem essas batalhas com mais de um exército você consegue ver tipo toda a facção na batalha praticamente. Todas as unidades que a facção possui estão lutando. Então é tipo dois exércitos extremamente iguais com o padrão. Tá, tá bom já. A gente perdeu só um espírito e um esqueleto e dois esqueletos. Tá suave. Essa bandeira aqui pode colocar pra outros... Foi pro espirito molar. Ele vai segurar melhor. E aqui a gente pega a reposição agora. Aí o do Borja caiu e o outro... Não! Conseguiu correr. Caraca que recuar era esse meu filho. Caraca que recuar era esse meu filho. Caraca o cara recuou pra caraca. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã prateado preso a uma corrente, repele golpes fatais e flechas certeiras vez ou outra. Gato pretende, já leu. Até mais um herói tá vivo ainda. Suave. Essa galera aqui tinha que estar pra você hein, Michel Temer. Esqueci de ser metendo mal. Maldição da Deus morte. Ataca aqui o Leonardo que atrasa. O que? Perde! Você alcança o Leonardo que atrasa aqui? Alcança. Você com certeza vai ganhar o exército dele. Que ele não vai conseguir recuar. Michel Temer você consegue... Com esse aqui eu até conseguiria dar ajuda se não tivesse voltado pra cá. Põe Maldição da Deus morte. Ataca aqui o Leonardo que atrasa. Olá, tudo bem? Aí ó, resolução automática sempre quer que a gente perca, velho. Morto vivo? Não, perdeu. Beleza, vamos mandar aqui os guerreiros anões na frente, que eles são os mais lentos. Pra servir de escudo pras balas. Os zumbis a gente deixa do lado. É, os zumbis são mais lentos no caso. Mas os guerreiros anão eles não são o movimento renomado. Coloca vocês aqui. Aqui. Ali. As lamianas ficam nas laterais também. Belle Delfine fica aqui nos cantos pra você seduzir os gamers. Você fica aqui. Carruagem vai ficar aqui. Carruagem negra pode ficar ali na direita. Não sei que tem um monte que adiciona entre copas novas pros vampiros da costa. Provavelmente, cadê? É que eu acho a usando das negras até aqui bem completa, mano. Eu não vi nenhum legal com essa unidade nova. Mas se eu achar um que eu falo, Pô, realmente isso aqui adiciona alguma coisa. Provavelmente eu coloco aqui. Ah, tem um, eu lembrei de um agora, que na campanha do vórtice, quando você faz a história completa, você teoricamente mata lá o Amanar, né? Que é o bichão gigante do mar. E você reanima ele. Só que no jogo não te mostra nada de você poder controlar ele. Aí tem um mod que deixa você usar o Amanar morto-vivo. Isso é bem legal. Pêndulo... 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 Só que vai entrar na carruagem ali. Vou acabar. Eu sou seu mestre agora. Pelo patient. Para Isabella! Tua um ataque... Pêndulo... Pêndulo... Pêndulo. Pêndulo! Pêndulo... Olha a avalanche aí! O cara tá seguindo loucamente a minha mecanismo mortis Socorro! Glória à morte! Vem pra cá vocês... Ali... 5 já era... Vem pra cá a carruagem... Lamianas, vem pra cá... Momento de coçar a garganta com os vampiros Vem pra cá! 2 orbs! Não deixem os zombis lutarem! Eu preciso do Senhor! Abre a morte! Vem pra cá! Vem pra cá a gente dá o Leonardo Vem pra cá! Vem pra cá! Vampiro! Vem pra cá! 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 Mecanismo mortis conspirados Mas com o modelo de um navio fantasma Seria legal! As Damianas são fortes, são antifantaria E elas tem... A fome! Que elas se curam batendo! Que? Oh meu... E elas são rápidas também! 46 de velocidade! Gente! Brasil! Psoronata! Mas... ...a... Que ganha de coração! Fizeram muito! Que as drogas não sejam? Vai! Para cá! Os caras voaram, é muito bom Isso é legal se eles tivessem uma animação de realmente morder o cara, né velho? Pô, são vampiros Morder também dá dano Tá, esquece a primeira vez que ele recuou Não, esquece a segunda vez que a gente tá atacando ele, então já era Não, esquece a segunda vez que a gente tá atacando ele, então já era